Alô meu povo! Beleza? Como é que tá a vida de vocês aí? Como é que tá as coisas? Eu tenho fé moral por aqui, viu? Deu um pouco sumido aí, deixa eu ver uma coisa pra galera, deu um pouco sumido aí por... por conta do celular, né? Eu troquei de celular e o celular que eu peguei deu problema na bateria e aí eu fiquei sem ter como postar vídeo. Hoje eu tô aqui, ó. Aqui em Quaracê, Bahia. Vou fazer esse descarregozinho aí, essa mercadoriazinha que tem aí. Tá aqui na nota. Vamos pegar o que você fica aqui. E é isso, meu povo. Nós estamos aí na atividade. Aí eu desço muito por conta disso, né? O celular, sem celular pra filmar, pra fazer a filmagem. Mas já botou a bateria, sem Deus, já vamos botar ativa de novo aí. Que nosso lema aqui é botar pressão, entendeu? Aqui tem que botar pressão. Então é isso aí. Você que não é assistente no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo aí, certo? E é isso aí, meu povo. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a dirigir. Assinando não, né? Porque muita gente aqui, a qual é o meu canal, que já sabe. Mas também tem muita gente que não sabe, né? Porque ninguém nasceu sabendo. Então eu vou tentar compartilhar com vocês o pouquinho que eu sei, certo? É isso aí, meu povo. Dá um like, se inscreva no canal e é nóis. Tamo junto. Um abraço. Fui! Tchau, tchau.